Tatiana, como é que surgiu o projeto Pacto Brutal, que conta, 30 anos depois, como é que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez? Como é que surgiu? A gente sempre teve vontade de contar essa história. Infelizmente, esse crime bárbaro e brutal e terrível foi um crime que abalou o Brasil muito, aquele tipo de crime que todo mundo lembra ou que todo mundo lembra onde estava naquele momento. Aquele tipo de circunstância que marcou muito, marcou uma geração, marcou uma era. E essa história, eu e o Guto Barra, que é meu sócio na produtora, dirige comigo e responsável pelo roteiro também da série, a gente tem um histórico de documentaristas de muitos anos, de filmes e séries documentais. Então, esse era um assunto que sempre a gente queria tocar pela riqueza do assunto, por tantas camadas que esse crime nos leva a pensar e a debater e a questionar. E também, por acaso, eu estava lá, eu estava nesse velório, eu estava nesse enterro. Foi uma coisa que me marcou muito pessoalmente. Eu estava trabalhando com o Raul Gazola na ocasião, eu estava naquele dia com ele. E passamos o dia no Projac e depois começou aquela noite tão triste de não se saber onde a Daniela estava, aquela procura pela Daniela e tudo. Então, claro, estar naquele velório, estar naquele enterro foi uma coisa muito, muito marcante, muito terrível. Para mim, eu tinha 19 anos na época. Então, você pode imaginar, 18 para 19 anos, né? É uma coisa que marcou muito. E eu sempre dizia muito, assim, essa história precisa ser contada, essa história precisa ser contada da maneira correta. Ela precisa ser contada com calma, com respeito, com dignidade, com sensibilidade, né? E aí mandei um e-mail, uma mensagem para a Glória. Sempre com muita vontade de contar essa história, como documentarista, como mulher também, né? Eu acho que é uma história que passa aí muito por uma questão feminina também. E mandei uma mensagem para a Glória, meia-noite, assim, e sonhei com a Dani, mandei uma mensagem para ela dizendo, Glória, não sei se você já está fazendo essa série, se você já fez, está fazendo, ou se não quer fazer, o que eu respeitarei sempre. Mas, caso queira, eu quero me colocar à disposição para fazê-la, para dar voz a essa história, para resgatar a Daniel. E uma e meia da manhã ela me respondeu imediatamente, dizendo, nossa, Tati, eu assisti aos teus documentários, eu acompanho a tua carreira como documentarista, como diretora, confio muito na tua sensibilidade, e tinha que ser você. Então, vamos seguir, te dou aí a minha permissão, a minha bênção, e deu para a gente, portanto, também todo o arquivo pessoal dela. E aí começou realmente um mergulho meu e do Guto muito grande nesse material, a partir do ok da Glória e dela ter confiado na gente. Foi uma coisa muito bonita essa confiança da Glória, sabe? que veio muito pautada nos projetos que a gente já tinha feito na vida também, filmes como Desicroquetes e outras séries documentais que a gente havia feito, trouxe na Glória essa confiança na nossa sensibilidade, na minha sensibilidade como diretora e na forma de contar uma história. Ela sabia que, na nossa mão, jamais seria um projeto sensacionalista ou de nenhuma forma. Então, ela confiou na nossa sensibilidade, e a partir daí começa toda uma saga da gente se debruçar nesses materiais de arquivo. A Glória abriu todo o acervo dela, um acervo riquíssimo. São 30 anos que a Glória ficou mantendo tudo quanto é documentos, autos do processo, cada pecinha do processo, fotos, arquivos pessoais, vídeos, gravações caseiras. Aí a gente começa a se debruçar nesse universo, e aí começa realmente a nossa jornada aí nessa cena. A participação da Glória foi só como a mãe dando o seu depoimento, ou ela quis ter uma participação maior, supervisionar alguma coisa? Como é que foi? Não? Não, foi realmente como entrevistada, obviamente. A Glória é a nossa personagem, vamos dizer assim, principal dessa série, obviamente. Essa série é sobre um assassinato brutal e terrível, planejado, enfim, extremamente brutal e bárbaro, como todo mundo está podendo ver na série agora. Mas ela é também, sobretudo, a história da luta de uma mãe. A luta dessa mãe que durante 30 anos não desistiu de lutar por justiça pela filha. É muito bonito, é muito forte, é muito emocionante, é muito poderoso quando você vê a força que a Glória tem, a força dessa mãe, o amor profundo que essa mãe tem com essa filha, que durante 30 anos continua lutando por justiça. E hoje as pessoas estarem podendo ver isso de uma maneira muito clara. Tudo como de fato aconteceu. A série é toda baseada nos autos do processo. Nada que entra na série foge do que está nos autos do processo. Então, são provas inquestionáveis, irrefutáveis, a condenação muito clara ali pelo juiz. Mas a Glória, ela entra não. A partir do momento que ela abre, ela deu para a gente todo o acervo dela. E ela nos deu também total liberdade para que a gente contasse essa história. Ela pediu, a única coisa que ela pediu, que ela fosse a última pessoa a ser entrevistada, porque ela precisava tomar coragem, ela precisava se preparar. Foram três dias seguidos de depoimento com a Glória. Foram mais de 18 horas de depoimentos gravados. Muito, muito emocionante, muito dolorido. Eu parava a volta e meia no meio para chorar, porque era muito triste as coisas. Deve ter sido difícil para você também, fazer essa parte. Deve ser difícil. Muito duro. Eu sou mãe também, eu tenho uma filha adolescente. Mas é muito difícil quando você ouve tudo aquilo. E você ouve direto. Eu acho que a gente estabeleceu com a Glória, Guto e eu, uma relação de muita confiança. Que fez com que ela se abrisse de uma maneira muito profunda. Eu acho que a gente também ter feito a coisa com muito cuidado. Ela ter sido a última pessoa a qual a gente colheu o depoimento. Ajudou também nesse processo. E foram três dias. E a gente teve que parar. A gente foi com muita calma. Gravava algumas horas, parava. Começava de novo, parava. Para ter tempo da gente ir se recuperando. Para ter tempo da gente não esquecer de falar todas as coisas importantes dessa história. Afinal de contas, são 30 anos. É muita coisa. São dois julgamentos. É muita coisa que aconteceu nesses interinhos todos. Então, a gente foi parando com muita... Sendo muito assertivo nas informações. Uma coisa importante para a Glória era que essa história fosse contada de acordo com os autos do processo. E que fosse contada de forma correta. Sem especulação. Sem versões fantasiosas. Mas de maneira correta e muito precisa. E, ao mesmo tempo, com emoção. Porque é inevitável que haja. Então, os depoimentos, tanto do Raul quanto da Glória, de todo mundo. Eu acho que uma coisa que marcou muito a gente nessa série foi notar o quanto, para todas as pessoas que depuseram para a gente, para todas as pessoas que a gente colheu o depoimento, todas as pessoas que a gente gravou, é como se o crime tivesse acontecido ontem. A emoção é muito viva. É incrível ver. Não parece que se passaram 30 anos. Não há um distanciamento. Eu acho que o amor pela Dani, a admiração pela luta da Glória e o choque pela brutalidade desse assassinato tão cruel e terrível deixou nas pessoas esse sentimento. Então, todos que falavam com a gente se emocionavam como se tivesse sido ontem. Então, isso é uma coisa que também, eu acho, que faz com que o espectador que esteja assistindo se coloque naquele lugar, naquela noite terrível, na luta daquela família, que durante tanto tempo lutou por justiça. foi muito duro, é muito duro mesmo. Vocês conseguiram alguma coisa inédita, algo que na época não tinha sido divulgado? Olha, essa palavra inédita é bem curiosa, porque é inédita para todo mundo que está vendo. Claro que inédito para as poucas pessoas que estavam naquele julgamento, não. Porque tudo aquilo, tudo que está na série, ela realmente segue os autos do processo. Ela realmente está ali, ela esteve ali para quem acompanhou aquele julgamento, para quem estava naquela sala, naqueles dois julgamentos, acompanhou aquilo. Então, não é inédito no sentido de ser uma coisa única que ninguém nunca soube, mas é inédito no sentido do grande público. As poucas pessoas que estavam naquele julgamento sabiam de tudo aquilo, mas eram poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Era a família, os advogados e poucas pessoas que estavam presentes naquela sala. Foi muito pouco divulgado. Uma coisa que a gente fala muito nessa série foi o papel que a imprensa teve na época. Eu acho que a gente amadureceu muito de lá para cá, são 30 anos. Eu acho que a imprensa e o papel da imprensa amadureceu muito, graças a Deus. Acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para seguir no nosso amadurecimento, no amadurecimento da imprensa, agora das mídias sociais, algo que não existia na época. É preciso também amadurecer para que a gente pare de dar também holofotes, aversões mentirosas, para que a gente respeite que o vender revistas e jornais não se torne mais importante do que a verdade ou a dor de uma família. Isso é uma coisa que a gente ainda vai lutar, eu acho, bastante para vencer. Isso ainda. Mas a gente amadureceu muito de lá para cá. Então, na época, o circo mediático todo que foi formado em torno da Márcia Daniela, essa novela da vida real que acabou se tornando esse caso, ele foi muito pautado nas versões mentirosas, em versões, muitas versões, em não sei o quê, em mentiras, em verdades que foram sendo perpetuadas e perpetuadas para vender também revistas e jornais. Quando houve o julgamento e a verdade veio à tona, eles foram julgados, condenados e tal, a partir daí não se sai mais na imprensa. Os detalhes, por exemplo, como eles foram condenados, as provas que eram irrefutáveis, a placa do carro falsificada, os frentistas do posto, enfim, tudo aquilo que foi dito durante o julgamento não é tão divulgado pela imprensa. Isso seria o inédito para a maioria. Exatamente. Falta que hoje isso seja inédito. Quem está assistindo a série e fala assim, meu Deus, eu não sabia tudo, porque, óbvio, não sabiam porque não foi divulgado. Saiu assim, ah, Guilherme de Paula é condenado e Paula é condenado, mas não saíram os detalhes. Por quê? Por causa dessa prova, dessa circunstância, daquilo, 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 e isso hoje a série traz. Então, acho que a série é inédita para a grande, grande maioria do público. Desculpa, o tempo seco aqui de São Paulo, faz a garganta, às vezes não funcionar. como você falou, parte da mídia fez um circo horrível a respeito da história, a ponto de fazer o público confundir a história da novela com a história da vida real, criando até inverdades, como um pretenso caso da Daniela com o Guilherme. Isso foi distorcido por parte da mídia na época. Sim, 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 sim. Constantemente. Entram aí muitas questões. A questão do circo midiático, a questão de vender revista, a questão de serem também, em verdade, que foram sendo perpetuados pelos advogados de defesa deles. Era conveniente jogar essas versões para poder cair com a tese, que depois se provou verdadeira, de que foi um crime premeditado, de que não foi um crime passional, de que não foi um crime acidental. Ele foi planejado, ele foi arquitetado. Então, tudo isso, claro, eles começaram, os advogados e a imprensa, a divulgar tudo isso, porque eram versões que eram convenientes naquele momento. E foram caindo, eram múltiplas versões, são várias versões que foram sendo perpetuadas. E a imprensa ia comprando isso. Uma coisa que magoava muito a Glória, e com toda a razão, e a família da Dani, era essa questão, deles colocarem a única foto dos personagens, Esbira e Yasmin, num momento de romance, dos personagens, colocando essa única foto, e é engraçado, porque houve apenas uma única foto, mas essa foto foi replicada em números e ad infinitum, pela imprensa da época, como forma de divulgar o assassinato, como forma de falar daquilo. O que vai no subconsciente das pessoas construindo essa narrativa, de que haveria um caso. Isso foi uma coisa que a gente lutou muito, quando a gente começou a fazer a série. Foram 30 anos que essa família luta contra a sem-verdade, e que era preciso que, de uma vez por todas, isso caísse por terra, era preciso que, uma vez por todas, se provasse que nada disso aconteceu, absolutamente não aconteceu. Esse crime foi um crime premeditado, terrível, por milhões de outras razões, que nada tem a ver com isso. E entram aí várias questões, como o machismo, da época, e hoje ainda, mas da época bem mais. Então, hoje a gente consegue olhar a culpabilização da vítima, o que ela foi fazer naquele matagal, quando ela não foi. É mais do que provado, e foi provado durante os dois julgamentos, em que ela, obviamente, não foi por conta própria. Ela sofreu uma emboscada, ela foi desmaiada, desacordada, com o maxilar deslocado. Então, assim, é importante dizer, porque as pessoas ficam questionando, uma fala, até que o irmão dela, o Rodrigo, fala na série, que é muito impactante, ele fala isso, quando um homem é encontrado no matagal, ninguém pergunta, o que esse homem está fazendo nesse matagal? Pergunta, quem matou? Mas quando uma mulher é encontrada no matagal, é o que ela foi fazer nesse matagal? Como se a culpa fosse dela? Então, é muito comum, e a gente sabe disso, quantas mulheres são assassinadas por dia no Brasil, e quantas vezes a culpa se torna, sempre cai sobre a vítima. Uma fala que a Glória também fala, que é muito triste, é isso, quando ela estava enterrando a filha, no enterro, vem para ela alguém e diz, você precisa arrumar um advogado, ela fala, mas a minha filha foi assassinada, mas você não precisa arrumar um advogado, que a defenda. Então, a menina foi assassinada, e precisa que alguém a defenda. É muito duro isso. Claro. A decisão de usar as fotos do crime, ou as roupas que a Daniela estava usando na hora, como é que foi isso? Porque deve ter sido difícil para a Glória também, Sim. Olha, as fotos eram uma coisa que a Glória sempre quis mostrar. Era importante mostrar as fotos, e ela sempre dizia isso, porque é importante que as pessoas conseguissem entender a brutalidade que foi esse crime, sobretudo com o passar de 30 anos. ficava assim, ah, ela foi assassinada no Matagal, mas ninguém conseguia entender quão brutal e bárbaro foi esse crime. Então, as fotos da Daniela morta era algo que a Glória sempre dizia, é importante que as pessoas entendam a violência que a minha filha sofreu. É importante que as pessoas entendam quão brutais foram esses assassinos. é importante que se veja a brutalidade desse crime. Já as fotos dos personagens, num suposto romance que era só dentro da novela e jamais da real, aquela foto era algo que machucava muito mais a Glória e a família do que as fotos da Daniela no local. Ela fala isso na série, ela inclusive fala isso, ela mostra ali umas fotos de revista, naquelas revistas de banca da época, onde tem a foto do personagem Beira e Yasmin dando a entender que seria a Daniela e Guilherme e a Glória diz na série com as próprias palavras dela. Isso muito mais fere a família do que as fotos da Dani no local, porque aquilo é continuar matando a Dani em vida. Então, você continuar matando aquilo, você continuar botando a Dani como se fosse uma verdade, aquela foto que era uma foto de cena usada fora de contexto, dentro de um assassinato tão brutal, é você continuar matando a pessoa. Já as fotos do Dani da perícia, elas são muito duras de ver, mas elas mostram o que aquela menina passou e o que aquela família teve que passar. A gente tentou usar com parcimônia, a gente usa só num primeiro momento, no primeiro episódio, e depois não tanto, que era para poder... A gente escolheu o momento certo para jogar aquelas fotos, para que as pessoas caiam na brutalidade. O primeiro episódio segue muito como se fosse aquela noite. O espectador é vivendo aquilo junto com a família, a angústia de ela não voltou, cadê ela, o Raul indo procurar, a mãe desesperada, os amigos procurando, fazendo o caminho para ver se achava, até encontrar aquele corpo e até se deparar que era Dani. E aí, naquele momento, a gente mostra exatamente o que a família sentiu. que é se deparar com aquela violência tão profunda. E o espectador se depara com aquela violência tão profunda também. Ele está compartilhando da dor daquela mãe, ele está compartilhando da dor daquela família. E na série também fica bem evidente, coisa que a gente até não lembrava, dos traços de psicopatia daqueles dois, tanto do Guilherme como da Paula, sem mostrar emoção, sem mostrar nenhum arrependimento, traços de psicopatia mesmo. Eu acho que a Ana Beatriz Barbosa, que é uma grande autora, renomada no assunto, fala de maneira muito... com bastante propriedade ali. Muitas pessoas falam também sobre isso com muita propriedade. é muito duro realmente. E quando você junta as peças, você vai formando ali, o público vai tirando suas próprias conclusões. Mas acho que a Ana Beatriz e a Ilana Cazói também falam com bastante propriedade sobre isso. É, exatamente. E, infelizmente, a série documental também mostra isso, que, com o tempo, as pessoas ou até parte da mídia continuaram dando holofotes para o assassino, alimentando aquele lado narcísico dele, que era tudo o que ele queria. Para o bem ou para o mal, o que interessava para ele era estar sob os holofotes. Isso também a gente percebe vendo a série, infelizmente. Isso continuou acontecendo depois. É. Sim, sim. Eu acho que isso é... A gente tomou a decisão de não entrevistá-los. Isso foi uma decisão minha e de Guto, nossa, como documentaristas. A gente usa, eles falam na série totalmente, através de entrevistas de arquivo. Eles falaram durante muitos anos. Durante 30 anos, eles tiveram a oportunidade de falar em todos os os meios e de mídia, impressa ou televisiva. Eles estão vivos, então podem falar o que quiserem. A gente optou do lado daqui de finalmente dar voz ao outro lado, que não havia sido ouvido durante esses 30 anos. A Glória nem pôde depor, na verdade. Então, ela nunca tinha sido ouvida com calma sobre toda essa história. Nem o Raul com calma sobre toda essa história. sempre tiveram, foram, ao longo desses 30 anos, pequenas entrevistas. A Glória ia num noticiário aqui e ali, mas era sempre específico. Era a mudança da lei ou era quando eles foram soltos. Era sempre alguma coisa muito específica, mas não sobre tudo que ela viveu, sobre toda a história, desde aquele primeiro momento até o último, assim como o Raul e assim como todo mundo que está sendo ouvido aqui. as testemunhas, os delegados, os promotores, a gente reuniu todo mundo que faz parte dessa história. Desde a camareira que estava naquele dia até o frentista do Pôs de Gasolina que presenciou a agressão. Enfim, a gente quis ouvir todo mundo que não havia sido ouvido com tempo e com calma e com atenção e privilegiou ouvi-los, uma vez que o outro lado havia sido ouvido ou teve a oportunidade de falar tantas quantas vezes fizeram ao longo desses 30 anos. Teste, para terminar, o que você acha? A repercussão da série é muito grande, as pessoas estão comentando muito. De que forma isso o que isso trouxe para o caso hoje em dia? A repercussão da série. A repercussão é realmente um fenômeno, é realmente um fenômeno, é a série mais assistida da HBO Max na história, é uma repercussão grandíssima, imensa, mesmo no público, mesmo no Brasil inteiro. A gente tem recebido mensagens do Brasil todo, as pessoas vendo a série mesmo, muitos vídeos de pessoas analisando a série, falando sobre a série e tal. Para a gente é mais importante, uma vez que a série é apautada e foi feita e é apautada nos autos do processo, ela não abre ali margem nenhuma para nenhum tipo de interpretação ou para trazer nada novo ao caso, nem nada disso, até porque o caso foi muito bem julgado e condenado e tudo mais. A sentença foi pertinente, foi dentro dos autos do processo em cima de provas irreputáveis. Então, ele não tem essa pretensão de trazer algo que fosse abrir novas portas para o caso, até porque não há margem para isso. Mas, por outro lado, um resgate da Daniela. Eu acho que isso, você colocar luz ali na força da Glória Pérez, na potência dessa mãe, na dor dessa mãe em primeira instância, em primeira instância, uma dor inimaginável dessa mãe que passa por isso. Assim como toda mãe que perde um filho, de maneira tão violenta quanto foi essa. A dor da mãe, a luta incansável da Glória, de mudar uma lei que não privilegiou a filha dela, que não podia ser retroativa, mas que pôde privilegiar tantas outras mães, talvez no futuro, que perderam seus filhos e filhas assassinados de formas brutais e de ondas, mostrar a mudança dessa lei, colocar luz nisso e, sobretudo, resgatar a memória da Dani era o nosso grande objetivo, era contar essa história como ela de fato aconteceu, era terminar com os rumores terríveis, machistas, pequenos, tacanhos, de uma sociedade que julga a mulher, que julga sem saber, que julga sem se informar, criticar também como a mídia tratou tudo isso na época, como os delegados tratavam tudo isso na época, como a justiça tratou tudo isso na época, as leis do nosso país, enfim, são várias críticas que a gente traz e levanta para questionamentos e a gente espera que essas críticas sirvam de aprendizado, para que a mídia amadureça mais ainda daqui para frente, para que as leis possam ser melhores daqui para frente, para que os delegados, juízes e promotores olhem futuros casos com outros olhos, então que isso possa deixar um legado positivo para futuros casos e, sobretudo, resgatar a Daniela, porque uma coisa que a Glória fala muito, também falou muito que me aponta a gente durante esse processo, é que a partir do momento que a pessoa é assassinada, ela deixa de ser um ser humano, ela passa a ser uma descrição, mulher, 22 anos, moreno, 1,70m, etc., ela vira aquele desenhinho da perícia, ela deixa de ser o ser humano, e o nosso objetivo era sempre resgatar a memória da Dani, mostrar a mulher incrível que a Daniela era, a menina doce, delicada, a grande bailarina, a grande atriz que ela era, a mulher, a esposa, a filha, a irmã, é resgatar o ser humano a Daniela, que eu acho que merecia ser resgatada, porque sumiu ao longo disso, a partir de então ficou-se o lado dos condenados e não o lado de Daniela, a Daniela some durante esses 30 anos, então nosso objetivo era trazê-la de volta e mostrá-la para o grande público, olha que mulher espetacular, olha que menina maravilhosa era a Daniela Pérez, que infelizmente teve uma vida tão curta por conta dessas circunstâncias tão brutais e bárbaras, mas era trazer o resgate, e isso está acontecendo, é lindo de ver, as pessoas estão apaixonadas pela Daniela, as pessoas postam coisas da Daniela, postam fotos, pedem fotos para a Glória Nova, novas fotos da Daniela inéditas, que não tinham sido vistas antes, as pessoas estão apaixonadas pelo talento, pelo sorriso, pela beleza da Daniela, muito emocionadas com a dor e a luta da Glória e de Raul e da família toda, então isso é muito bonito de ver, isso deixa para a gente uma sensação muito boa no coração, sabe? Fazer justiça de alguma forma, apesar dessa palavra, não caber nesse caso, que não há justiça que seja feita em um assassinato bárbaro, não há, mas que a gente possa resgatar a memória da Dani e enaltecer a força e a luta da Glória e da família é muito importante para a gente, a gente fica muito feliz com isso. Com certeza, vocês conseguiram fazer isso de forma, assim, é interessante porque vocês fizeram, vocês elucidaram para as pessoas que não conheciam o caso, para novas gerações e para nós que na época vivemos tudo aquilo, mas muita coisa ficou por debaixo dos panos, muita coisa a gente não sabia e vocês trouxeram, você e o Guto, Barra, estamos de parabéns pelo trabalho que vocês conseguiram fazer, dando dignidade a toda essa história. Muito obrigado, Tatiana, pela sua entrevista. é difícil, é impressionante porque é difícil fazer uma entrevista assim, mas, assim como a série, as entrevistas também são importantes, mas eu só tenho a agradecer. Imagina, obrigada, obrigada mesmo e eu espero que as pessoas assistam mesmo a série e possam entender como essa história aconteceu e, volto a dizer, pensar sobre todos esses questionamentos, chega da gente culpar a vítima, chega da gente olhar dessa forma, chega da gente criar um círculo midiático desnecessário esquecendo a dor de uma família, eu acho que são muitos questionamentos que essa série traz que são importantes e, sobretudo, resgatar a Daniela, que, enfim, eu espero que as pessoas possam entender um pouquinho mais dela.